Com a internet, bem, isto agora é quase throwback quando eu tinha... Olha, sabes, isso eu lembro muito bem. Agora, por causa desta coisa dos podcasts, já vais perceber onde é que eu quero chegar. Por causa desta coisa dos podcasts do meu pai, portanto, nós morávamos em Pucelas, e o meu pai tinha assim um género, aquilo era, sei lá, um metro, dois, no máximo. E ele tinha uns... eu nem sei como é que aquilo se chama, sinceramente. Mas, sabes aqueles rádios que tem assim, que tu fazes, soldas os vários coisinhos, e fazes, é pá, montas coisas elétricas, eletrónicas. Eu não sei como ele fez aquilo e montou uma rádio. Então, eu devia ter, pá, 13, 14 anos, e o meu pai tinha uma rádio que emitia o sinal em Pucelas, nos meus vizinhos. E então eu tinha um programa, eu fazia isso. E então, agora, estavas-me a falar disso, e foi a primeira imagem que me veio à cabeça, que é... Eu gostava muito de computadores, então eu lembro-me, não a internet especificamente, não é? Mas lembro-me de ainda ter os disquetes, para pôr e tirar os disquetes, jogar aos jogos, aquele que era o Pac-Man. E depois disso, o modemzinho, e aquilo fazia... Agora, se tu me perguntares, por exemplo, qual foi a primeira página que eu assistia, não faço ideia. Não faço ideia. Mas lembro-me perfeitamente disso. Lembro-me disso e lembro-me do Mirc. Na altura... Eu ainda sou do tempo do Mirc. Portanto, isso eu lembro-me do Mirc e de aceder através do modemzinho. Sim. Sabes que o meu primeiro telemóvel, eu tinha, pá, dezesseis anos. Ainda era daqueles que puxavas a antena e que não mandava mensagens. Nem foi aquele Nokia que toda a gente depois tinha. Foi antes disso. Agora, se tu me perguntares hoje... Epá, eu na altura não tinha noção. Não tinha noção. Não tinha noção do que é que viria a ser a internet. Apá, se calhar algumas mentes iluminadas tinham, eu não tinha. Eu acho que, quando eu me apercebi um bocadinho do potencial da comunicação, foi no meu primeiro Blackberry. E isso foi na altura. Nós estávamos a falar do Star Tracker, porque toda a gente tinha Blackberry e tu tinhas aquele chat interno. Portanto, não havia WhatsApp, não havia sequer na altura, no início. Não havia Facebook, pelo menos ainda aqui em Portugal, porque eu acho que o Facebook aqui veio em 2008. Ou seja, veio de forma massiva para toda a gente. Porque eu já tinha Facebook por causa dos meus amigos nos Estados Unidos. E eu, quando cheguei aqui, comecei a pedir às pessoas, mas ninguém tinha. Portanto, eu, quando o Blackberry, quando tu podias aceder à internet, eu acho que naquele momento em que eu me apercebi muito da comunicação. Agora, as ferramentas que nós tínhamos e que temos hoje, eu nunca me passou pela cabeça. Por exemplo, eu sempre utilizei o Blogger para criar blogs, para criar coisas, mas eu não tinha ideia da dimensão. Eu, se calhar, na primeira parte, não estava preparada. Eu não estava preparada para a internet, como ela é hoje. Ou, não é não estar preparada, porque eu sempre fui uma pessoa muito de tecnologia. Eu acho que é que não vi o alcance, não é? Porque, agora é fácil nós dermos, é pá, se eu soubesse o que sabia ontem, eu tinha feito tudo diferente, ou tinha-me posicionado. E, por exemplo, tu tens Bloggers, cá em Portugal, que são conhecidas porque foram as primeiras a entrar. E isso faz toda a diferença no mercado, é pá, é regra, aquela regra de gestão. Quando tu entras primeiro, a não ser que tu venhas a seguir e que sejas totalmente disruptivo. Mas, se não, se tu entrares primeiro, ganhas ali uma cota de mercado. Agora, o que eu acho, e isso eu acho, acho que as gerações mais novas são aqui duas coisas, na minha opinião. Que é, as gerações mais novas são totalmente tecnológicas, mas elas próprias... Pai, quando eu falo das gerações mais novas, falo se calhar nos miúdos. Eu acho que isto, eventualmente, vão-se afastar um bocadinho. Porque as relações são todas muito standardizadas, estão todas muito mecânicas. E miúdos, por exemplo, de 20 anos, 25, não querendo julgar, mas se calhar pelos exemplos que eu conheço, têm mais dificuldade nas interações pessoais. Porque é mais fácil estarem online. Portanto, quando depois têm que interagir, aquilo não flui. No nosso caso, na nossa geração, nós nunca tivemos isto. Portanto, tu sempre tiveste que falar com as pessoas e ser quem tu eras. Depois a tecnologia veio complementar. O que é que eu acho que as pessoas não estão preparadas e isso não estão? E é uma coisa que eu tenho vindo a pensar muito. As pessoas não estão preparadas para a inteligência artificial. Isso eu acho que não estão. Eu ando a ler muito sobre isso, ando a estudar muito sobre isso, mas o facto de eu poder ter o meu cérebro numa cloud, isso para mim é a próxima tendência e vai acontecer. Depois há quem diga, epá não, mas isso até acontecer e ainda falta. Não, não falta. Portanto, eu acredito que eu ainda vou ser do tempo em que tenho o meu cérebro, esteja na cloud. E estando na cloud eu vou ter acesso, vou ser quase um conjunto entre aquilo que é o humano, como nós conhecemos, e vou ter tecnologia incorporada. Olha, eu tenho um sonho. Sabe o que é que eu gostava? Mesmo, mesmo, mesmo. Isso eu adorava. Eu adorava, por exemplo, ter um chip, ter integrado, e depois de, sei lá, estar aqui a falar, tocar o telefone, e dizer, olha, atende, e abrir o ecrã, e eu ver a pessoa e falar. Ou então, por exemplo, vou na rua, vou no metro, agora tenho que ligar o telemóvel, tenho que pôr os fones, a não ser que tenha os outros e já não tens que ligar, não sei o quê, mas depois também. Não, eu queria ter tudo integrado e dizer assim, olha, toca este livro desta biblioteca, e eu estava a ouvir lá dentro. Depois, se tivesse uma chamada, interrompia. Isso era o que eu gostava mesmo de experienciar, em termos de tecnologia. Estás a olhar para mim, estás a pensar, hum, não sei o quê. Mas eu vejo isso, por exemplo, eu vejo isso. Eu vejo muito que já há, mas que ainda não é legal, chips, portanto, ainda não é legal, porque depois tem a questão da ética, não é? Mas uma das coisas é ter chips integrados, esses chips fazerem, por exemplo, a leitura das partículas do sangue, etc. E darem dados que podem ser depois utilizados em várias coisas, não é? Pois, a questão é que é assim, imagina, tu a partir do momento em que tens um chip integrado, pá, tu também tens alguém que potencialmente pode aceder, pronto, e eu acho que aí é que é o problema. Que é, agora, epá, quer dizer, eu sou eu, não é? Se quiser desaparecer do mapa, posso. Tu com um chip dificilmente vais conseguir desaparecer do mapa. Tu agora podes ir para as seis chaves vender conchas que está tudo bem. Digo, bom. Mas é difícil, não é? Já com os telemóveis, que é um controle brutal, portanto, se tu me perguntar se a maioria das pessoas estão preparadas para isto, pá, eu acho que não. Porque quando acontecer, vai ser muito rápido, e não é esta coisa do doomsday, os computadores, não é? É o acesso que nós vamos ter a modificarmos o nosso próprio corpo para nos tornarmos mais ágeis, mais inteligentes, o tal super humano. Isso eu acho que vai acontecer. Olha, eu rádio, nunca fui muito ouvir rádio, porque muitas das pessoas que ouvem rádio é porque não o conduziram. Eu como não conduzo muito, portanto, isso para mim é muito raro, nunca ouvi muito rádio. O que é que eu ouço em vez disso? Podcasts. Portanto, eu substituí no fundo a rádio pelos podcasts, porque eu controlo, escolho os conteúdos, escolho quando oiço, como oiço, portanto, em papel, portanto, jornais. Houve uma altura que eu comprava, olha, comprava ao expresso e entretanto deixei de comprar. É tudo digital, portanto, todas as minhas notícias é digital. A televisão, se tu me disseres televisão, por exemplo, os canais portugueses, eu não me lembro. Quer dizer, às vezes posso ligar, mas, por exemplo, não vejo há muito tempo. Portanto, tudo aquilo que eu faço em termos de consumo é tudo on demand, que sou eu que escolho. Portanto, eu aí faço a minha seleção. Eu acredito muito na conversão, não é? Isto é quase como dizermos que organicamente as coisas se ajustam. O que é que acontece? Tu, se fores olhar para trás e pensa, há 10 anos atrás, o Facebook, por exemplo. O Facebook, o YouTube, não vás há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Os youtubers hoje ganham, não sei quanto, mas que é muito, não é? Tu não tens uma pessoa naquilo que é o tradicional, não é? O standard, que depois o standard, o normal, que não é o normal, não é? Hoje em dia, o que é que é o normal? Mas tu tens profissões, hoje, que há 5 anos atrás não haviam. Se tu dissesses a alguém que eras youtuber, as pessoas achavam que tu eras louco. Hoje, youtuber é, se tu fores às escolas, cá esqueces tudo, já foi feito. O que é que é ser youtuber? O miúdo dizer que quer ser youtuber é já uma disrupção naquilo que é a sociedade, não é? Ou naquilo que os meus pais não me mandavam para a escola para ser youtuber. Quer dizer, isso não é uma profissão, não é? Se tu pensares, isso não é uma profissão naquilo que nos ensinaram. Na verdade, mas porque é que não é uma profissão? Portanto, esta questão da mudança dos mídias tradicionais para aquilo que vai ser o futuro, eu acho que as alterações ainda vão ser maiores. Porque nós vamos, efetivamente, ter informação integrada. E essa informação integrada, isto depois aqui gera uma série de outras questões, que é, tu hoje em dia recebes informação que já está a ser definida por um algoritmo. Tu não recebes tudo do que queres. Tu recebes aquilo que te dão. Portanto, quando tu tiveres coisas incorporadas, chips incorporados, alguém vai estar a controlar isso. E depois isto gera aquela questão de quem é que controla a informação tem poder, não é? Porque não é o dinheiro, é a informação. Portanto, aquilo que tu vais consumir no futuro vai ter muito a ver com aquilo que te vão querer dar. Porque eu, se quiser aceder a tudo, eu não consigo. Eu não consigo. Vou ao Google e faço uma pesquisa. Aparece em primeiro lugar. Ok. Mas aquele primeiro lugar é definido por quê? Por um algoritmo. Quem é que define aquele algoritmo? São pessoas. Essas pessoas definem com o quê? Com base no seu background. Tem biased. Portanto, aquilo não é feito de forma totalmente linear. Aquilo tem ali alguns indícios porque interessa a uns ou outros. Agora, quando tu me dizes entre os mídias tradicionais e aquilo que é a realidade, eu acho que foi uma mudança que, de repente, aconteceu. Mas que demorou anos. Aconteceu de repente porque nós, de repente, é que nos apercebemos. Uau! Agora o youtuber é uma profissão. Mas isto não foi do dia para a noite. Isto foi uma evolução constante e foi-se como entranhando no sistema. E a questão dos mídias tradicionais é que vai ter que haver um switch ainda maior. Porque, é pá, haverá dados certamente. Mas tu estás a ver um filme. É pá, o anúncio. Eu salto. O anúncio salto. Toda a gente salta anúncios. Porquê que as pessoas vão para o Netflix? Eu tenho na televisão os canais todos. Os canais por cabo todos. Tenho os filmes todos. Mas porquê que eu ando com a Netflix? Porque, por já, ele está sempre com coisas novas. Depois tem aquela coisa das séries que agarram. A série agarra. E depois, eu posso ter no telemóvel. Não é? Posso estar a dormir ou posso estar na cama e posso ter aquilo à frente. Portanto, é muito à minha medida. E depois, eu quando digo, é como a Amazon. Que a Amazon nisso foi brilhante, não é? A Amazon foi a primeira a fazer isso. Que é, eu quero este texto e este livro. E eles depois mandam-me sugestões. Portanto, se eu gostei disto, à partida também vou gostar daquilo. E a Amazon no modelo de negócio inicialmente expandiu assim. Porque era para o cliente. Portanto, os mídias tradicionais têm que eventualmente arranjar uma estrutura que seja para o cliente. Agora, se tu me perguntares como vai ter que ser cada vez mais personalizado. Agora, é aquilo que tu dizes e que se diz, não é? Pensa, ok, não pensando no resto da comunidade de língua portuguesa, mas pensa só 10 milhões. Para nós trabalharmos para 10 milhões, como é que nós vamos fazer conteúdos, personalidades só para 10 milhões? Quanto é que vai custar essa equipa? Quanto é que vai custar essa produção? Porque se tu falares em língua inglesa, só os Estados Unidos são 380 milhões. Portanto, se eu fizer para 380 milhões ou para 10 milhões, depois dizem, ai, não, não, mas não é para 10, é para toda, é para estar bem. Mas o Brasil, se nós começarmos a falar rápido, eles, há coisas que não percebem tudo. Portanto, nós temos que mudar. Ok, são mais, mas nós vamos ter que ajustar. Como é que os mídias tradicionais vão sobreviver? Isso é uma boa questão. Não sei responder, mas acho que vai ter que ajustar com a máxima personalização. Que é, eu gosto deste tipo de conteúdo, então é este tipo de conteúdo que eu vou obter. Agora, se conseguem fazer ou não? E há aqui outra questão. É que os mídias tradicionais também podemos pensar de outra forma. Que é, ok, mas nós vamos ter que ter sempre alguém que seja imparcial e isento. Portanto, eles podem fazer esse trabalho. Que é porque eu depois também, se tenho os conteúdos personalidades com base em algoritmos, também vou receber uma informação que talvez não seja tão verdadeira. Não é? Portanto, os mídias tradicionais podem ter efetivamente esse trabalho. E esse trabalho é, ok, nós somos imparciais e esta informação é totalmente real. E, portanto, eu vou ali quando quero ver dados que não estejam com base em algoritmos ou coisas que sejam controladas só para eu ir comprar. Por isso é que eu acho que tu tens aquela, os influencers, não é? Tu as vendes publicidade de forma muito subliminar. O que é que funciona muito bem? Por exemplo, estás, e eu reparo muito nisso porque tenho alguma curiosidade. Estás a ver um filme, não é? Tu estás a ver um filme, estás na história, os carros, as marcas aparecem, as bebidas, os cremes. Isso é product placement e existe há anos. Só que tu não notas, mas fica lá no teu inconsciente. Porquê? Porque essa publicidade está a trabalhar a nível do teu subconsciente, não é? Porque tu vês e vais associar àquilo. E depois, os influencers, é por isso que se calhar tiveram este sucesso todo, não é? Porque eu compro um lifestyle, eu já não compro uma marca, não é? Eu compro o lifestyle que essa marca me oferece. Então, se eu tenho uma miúda muita gira que anda a passear o ano inteiro, que usa o biquini X ou a Y que tem o bronze Z, eu tendencialmente vou querer viver essa vida. Que isso sempre houve, não é? Nós sempre achamos piada às estrelas de cinema, aos atores, aquele mundo que nós não acedemos. E suas continuam a ver. Agora, se calhar continuam a ver com os tais influencers e são mais. E qualquer pessoa tem potencial para isso, não é? Depois tem a ver com as marcas, que também não percebem. Porque as marcas foram apanhadas, desprevenidas, portanto, esta pessoa tem 200 mil. Depois vais ver metade daquilo, são fakes, não é? Mas como tem 200 mil, depois aquilo não tem retorno nenhum. Mas, por exemplo, isso depois tem a ver com os próprios influencers, não é? E depois também tem a ver com as próprias marcas. Que é, há gente a trabalhar muito bem. Há pessoas que só vendem marcas que efetivamente consomem. Há pessoas que não fazem um branding totalmente despropositado e dizer, pá, hoje é a BSL, vamos todos fazer a BSL ou é qualquer outra marca. Portanto, esses influencers, no fundo, conseguem depois corresponder às expectativas dos leitores e continuam a aumentar. Porque também não caem naquela coisa de, ai, hoje estou ao creme Y, amanhã estou ao creme concorrente, vou para o ginásio todos os dias e depois estou a comer coisas que aquilo não bate. Agora, isso tem a ver com a consistência também e com a credibilidade de cada uma das pessoas. A questão é, em termos de disrupção, tu tens que aplicar também aquilo que tu sabes, não é? E o que é que as marcas sabiam? As marcas sabiam que esta coisa do lifestyle vende. Portanto, foram aplicar e só me deu o que conheciam. Por outro lado, bem pago, não sei, não é? Mas, eu na altura vi dois ou três grandes números cá em Portugal por um post, se calhar cobram dois mil euros. Tu pensas, dois mil euros, dinheiro para fazer um post. Portanto, e depois isto tu pões na balança. Imagina, se tu fizeres cinco post por mês, aquilo um post não vais propriamente estar, é tirar uma fotografia. E se tu pensares, faças cinco, se cada um pagar dois mil, não é? Tu depois também pões na balança. O que é que tu queres, não é? E isso aí já depende muito da consciência de cada um. Agora, a questão é, sim, eu pago, mas quantas pessoas é que vão comprar? E essas métricas, sabes, podem não existir ou quando existem não estão depois adequadas. Agora, que as pessoas compram e que as marcas continuam a investir, isso depois é, pensa num formato, por exemplo, para a escola, não é? O que é que nos ensinam? E se calhar está diferente, mas ainda assim continua. Quer dizer, quem está a dar educação? Os medos vão para a escola, não é? Querem ir para a escola, vão eventualmente para a faculdade, para terem um curso. Depois há um ou dois que são mais disruptores deste processo. Mas a verdade é que isto é aquilo que ainda é suposto, não é? Portanto, a nossa sociedade espera e nós próprias também temos de alguma forma a aprender. A questão é que os próprios modelos que nos ensinam na escola estão totalmente desfazados com a realidade. No mundo digital eu acho que isso acontece um bocadinho também, que é quem os decisores nas empresas continuam a decidir com base naquilo que é a gestão da empresa. Eu tenho um budget, tenho que ter estes resultados, portanto, faço este processo. Mas aquilo e a informação que existe e aquilo que eles sabem é face ao que já havia. E como a tecnologia, os medos digitais, isto é muito rápido. E quando eu digo é muito rápido, se calhar... E tu vês, o Instagram hoje, daqui a uma semana, já tem coisas difíceis. Uma semana, não é? Eles estão sempre a lançar quando houve aquele crash maluco que foi tudo abaixo de toda a gente e dizia, não temos Instagram, estava toda a gente louca. É verdade, não é? É que isso é muito bom porque isso é uma plataforma. É uma plataforma. E toda a gente agora está a pôr um negócio no Instagram. Então, mas e se o Instagram, se a internet acabar, não acaba? Mas vamos pensar se acontecer aí e se a internet acabar, não é? A questão é, estas coisas estão sempre a mudar. O Instagram naquela semana mudou, porquê? Porque eles inseriram uma data de coisas novas. Estão sempre a mudar. O Facebook, estás a trabalhar, pões os teus anúncios, tudo isso assim. À semana está tudo diferente. O que é que eu acho? Eu acho que é muito difícil as pessoas, às vezes, acompanharem. Portanto, as pessoas também fazem aquilo que têm, aquilo que sabem com o que têm. E se tu tens aquela informação e tens, ok, isto é assim, então eu vou seguir esse padrão. E depois nós aqui também podemos falar agora muitas questões de, vai muito também para o desenvolvimento pessoal, não é? Mas como é que nós seguimos os padrões? Porquê que nós fazemos o que os outros fazem? É influência. Porque há um filme muito giro, não é um filme, é um vídeo no YouTube que é da história dos macacos. E então aquilo basicamente é, tu tens uma jaula e tens cinco ou seis macacos. E tens um casto de bananas e uma escada. Então, o primeiro sobe à escada e vai buscar a banana. E assim que ele está a comer a banana, há um balde com água fria e cá em cima destes macacos. Ele volta para trás. A seguir vai o próximo, vai a subir, a subir, a subir, come a banana e eles levam com água. O terceiro, quando vai a subir, a subir, a subir, ainda não agarrou na banana, os outros batem-lhe. Dizem, pá, não quer levar com água. E depois vai o quarto e fazem este processo. Portanto, e no fundo, cada vez que tu sobes ali, os outros batem-te. Porque eles sabem que se agarras a banana, ficam com água em cima. Entretanto, o que é que eles fazem? Isto é uma experiência, não é? Eles tiram o primeiro macaco e põem outro novo. Ok? E assim que esse novo macaco vai a subir, batem-lhe. A seguir tiram o segundo, tiram o segundo. Portanto, tiram todos os macacos que estavam inicialmente. Tu ficas com uma linha de macacos que nunca levaram com água. Nunca. Mas, assim que algum sobe às bananas, os outros batem-lhe. Isto é um processo brutal, que é, nós fazemos isto. Nós não sabemos porque é que fazemos, mas já era assim. Portanto, nós replicamos comportamentos sem nunca termos levado com água. Portanto, isso acontece muito nas empresas, que é, ok, eu vou investir. É, pá, mas eu vou investir porque alguém já investiu ou porque diz na minha linha de Excel que é para pôr isto e eu tenho que colocar o dinheiro como for. não há disrupção aqui, há uma repetição. Porque tu seres disruptivo, tu fazes coisas totalmente distintas, mesmo, e é um contrasenso, não é? Quer dizer, tu estás numa sociedade em que podes fazer tudo, potencialmente, mas depois também não fazes, porque há uma série de condicionantes à volta. Há um livro que se chama Cultura. Eu achei que precisava de ler mais um bocadinho. Eu então tenho um livro do José Hermano de Saraiva, de Portugal, e tenho um que se chama Cultura, que é de um alemão. Pá, que eu pensei, um alemão, não é? Aquilo está traduzido para português? Pá, mas o livro é brilhante. O livro começa, tipo, na Grécia. Eu depois também te posso mandar, é que ele chama-se Cultura. Eu mando o último nome que eu nem sei, é Dilcher, qualquer coisa. Pá, então ele começa, imagina, na Grécia Antiga, e vai buscar a história dos deuses, etc. Mas passa, porque ele fala muito da Europa, obviamente, mas fala da história do mundo, e vai buscar os dados históricos todos de como é que é a nossa construção psicológica. E sabes que nós, eu como gosto muito também desta parte do cérebro e do desenvolvimento pessoal, e porque é que nós fazemos as coisas como fazemos? Que tu podes ter noção, não é? Mas acaba por ser super inconsciente. E isto é muito agir. Por exemplo, nós em Portugal, e porquê que eu digo aos Estados Unidos e Portugal? Porque os Estados Unidos, historicamente, não têm isto. E há uma justificação básica à questão da religião. Portanto, o facto deles não terem o protestante, que é no fundo ligeiramente diferente, porquê? Porque para eles o dinheiro é uma coisa boa. Portanto, eles falam em dinheiro porque o dinheiro é o resultado do trabalho. E no fundo, aquilo que eles estão a oferecer ao Deus é, eu trabalho e ganho dinheiro, mas isto é o resultado do nosso trabalho. Nós não. O dinheiro sempre foi um problema. Por isso é que nós também vivemos tão mal, nós não falamos de dinheiro. Tipo, se tu se perguntar a alguém quanto é que a pessoa ganha, a pessoa não diz. E lá não é isso. As pessoas dizem quanto é que ganham, falam de dinheiro abertamente. Não há problema. Ah, mas é capitalista demais. Isto agora há muitas ramificações da história. Mas a verdade é que nós estamos, de alguma forma, condicionados pela nossa história. E em Portugal ainda há história mais recente, não é? Quer dizer, nós viemos de uma ditadura. E isso replica inconscientemente os nossos comportamentos. E eu agora podia levar para outro tema, pronto, que eu aí tenho que ter um bocadinho mais cuidado, mas... Bebés. Eu digo isto a todas as amigas e a todos os amigos. As pessoas não se apercebem. Por exemplo, uma miúda. Bebê, és tão bonita, és tão fofinha, és a boneca da mãe. Tu, a um rapaz, não dizes o boneco do pai. Não dizes. Tu não dizes o boneco do pai. Podes dizer, és tão fofinho. E isto logo... As pessoas dizem, ah, mas isso não tem nada a ver. Tem, porque isto vai condicionar. Porque as características que tu dizes a uma rapariga e a um rapaz associam a valores diferentes, a coisas diferentes. Que a rapariga tem a ver com a imagem, com a fragilidade. E o rapaz tem a ver com a força, com a aventura. E isto é uma coisa que já está tão intrínseca que nós não nos apercebemos. E se tu te aperceberes e passares uma informação diferente, tens de lutar contra ti. Porque dizes, ah, mas porquê que não posso dizer que é uma boneca? E pá, porque uma boneca é muita boneca de porcelana. A boneca parte-se, não é? Eu não sei, também se calhar não tenho assim tanta gente que tenha filhos, tenho mais raparigas, amigas que têm raparigas. Mas eu não ouço ninguém dizer, é o boneco da mãe. É o boneco da mãe, não é o boneco. É o rapaz da mãe, é o homem, é o homenzinho. É o homenzinho. É o homenzinho e a boneca. E isto está cá. Portanto, para todas as outras coisas, não é? Se andares para trás, pensas, sim, eu se tiver um budget X, eu vou fazer aquilo que é suposto, não é? Que me ensinaram. E isto, dito assim, pode soar um bocadinho radical. Eu acho que a nossa sociedade cada vez está mais burra. Isto, dito assim, pode parecer, ah, mas não é. Nós cada vez, nós emburrecemos. E porquê? Porque... E o emburrecer quase parece que nem é uma coisa... Não faz muito sentido, não é? É a capacidade que nós temos de, com mais informação, ao longo do tempo ficarmos burros. Porquê? Por causa exatamente desta rapidez, que é... Eu consumo tudo o que é rápido, não é? Mas eu também, para consumir tudo o que é rápido, eu tenho que ler na diagonal. Portanto, eu não vou profundamente analisar as questões. Por isso é que nesta questão da investigação e do doutoramento, nós falamos muito nisto, que é, nós no doutoramento somos obrigados a produzir. Portanto, eu tenho que produzir papers, produzir, produzir, produzir. E há muito uma tendência agora que é do slow, que é, sim, eu tenho que produzir. Mas eu, para produzir, eu tenho que analisar. Eu tenho que ter tempo para ir profundamente às questões. E o que eu acho que acontece com o jornalismo e hoje em dia é... Eu também, eu falo por mim, não é? Quer dizer, eu também, se vir uma notícia assim mais... Também vou lá clicar, não é? Porque depois quer ver. Mas é sensacionalismo. Porquê? Porque isto tem a ver com outra coisa, na minha opinião, que é as emoções. Nós vivemos também, cada vez mais, numa altura em que o telemóvel é uma droga. Portanto, eu vou ver e eu tenho likes, aqueles likes provocam. E já está estudado, não é? O processo psicológico em que dá addiction, que é aquilo que fazem as drogas. Eu, quando tenho um like, vou ver. Ah, as pessoas gostaram de mim. Portanto, estão-me a validar. Como estão-me a validar, eu gosto. Portanto, eu vou repetir mais comportamentos para receber mais validação. E isso é o que acontece também muito com as notícias. Que é, eu vou lá clicar, porque aquilo me vai provocar uma emoção. Portanto, se a notícia, se o título for uma coisa plana, eu tenho mais que fazer, porque tenho mais 10 a vir deste lado. E o que acontece é que os próprios jornalistas, quem produz, também está muito pressionado para produzir rapidamente e coisas que deem resultados, não tanta qualidade. Porque a verdade também seja esta, seja dita que é. Não. Eu quero ler um artigo de 10 páginas. Não. Eu quero ler um resumo daquilo que, olha, há 2 ou 3... Ah, eu encontrei a semana passada, adorei e também estou a começar a fazer isso. Eu leio muito, mas eu leio os livros. Mas há sites e há aplicações em que te resumem em 5 minutos um livro. Pá, se tu não tiveres muito tempo, tu dizes assim, mas porquê que eu vou ler um livro quando posso ler em 5 minutos? Certo, mas esses 5 minutos não te vão dar o processo todo do livro. Mas tu depois fazes uma escolha. Portanto, aquilo que eu acho que acontece nos mídias tradicionais é, tem que ser tudo em 5 minutos. E como tem que ser tudo em 5 minutos, epá, isto pode não estar bem, mas é em 5 minutos, porque eu sei que as pessoas vão ler. Ou pelo menos vão ler na diagonal, porque ninguém lê tudo por inteiro. Daí também o sucesso, se calhar, dos vídeos. Porquê? Porque os vídeos tu estás a ver a pessoa, tu estás aqui nesta interação. Agora, tudo o que tem a ver com a rapidez da informação, eu acho que também há um declínio na qualidade. E não é, já diz o ditado, isto agora é a mesma portuguesa, que é rápido e bem não há quem. Tu não consegues fazer, produzir uma notícia rapidamente e despachar aquilo. Ou podes, mas depois já sabes que se calhar o reverso da medalha é aquilo ser um bocadinho superficial. Não é sobre qualquer coisa, mas sempre superficial. Porque a questão é, será que nós também queremos analisar-nos profundamente? Será que nós queremos realmente saber quem somos? Será que nós queremos olhar para os nossos demónios e perceber, ok, eles estão aqui e vamos conviver com eles? Se calhar não. Se calhar aquilo que nós fazemos é, pá, eu nem quero saber se tenho demónios, está tudo bem e vamos lá andar. Que eu acho que a tecnologia trouxe isso. Os mídias digitais trouxeram isso. Essa rapidez que no fundo nos tira alguma dimensão. Porque é tudo pela rama, portanto a dimensão não interessa muito. Eu acho que para além das plataformas, para além dos algoritmos, acho que há uma falha brutal que tem a ver com aquilo que eu dizia anteriormente. Porque nós perdemos muito a capacidade de análise. Nós, como temos esta informação rápida, clickbait, consumo, vejo, perdemos a capacidade de ir ao fundo e de analisar verdadeiramente a questão. E digo-te isto porque eu própria tenho um exemplo. Na minha investigação eu fiz várias entrevistas, ok? E o que é que eu quero perceber? Eu quero perceber como é que os mídias digitais impactam o empreendedorismo feminino. Portanto, o que é que as mulheres utilizam para poderem criar os seus negócios sem as barreiras que existem no offline. E eu fiz as minhas entrevistas, tinha as perguntas, tinha tudo. Entretanto, num dos projetos que veio através da Embaixada dos Estados Unidos foi para New Orleans. New Orleans, para quem não conhece, é uma comunidade que tem vários problemas raciais. Portanto, há ali uma tensão grande que tem a ver com a própria história dos escravos nos Estados Unidos. Portanto, se calhar, eu diria que 70% da população é, aquilo que elas dizem, um não branco, que é a definição deles. Portanto, ou é branco ou é um não branco. Portanto, 70%, que ainda é um bocadinho, e com condições socioeconómicas muito, muito complicadas. Portanto, eu cheguei lá e eu tinha contactos de contactos, fui trabalhar para uma ONG num bairro complicado. Nesse ONG, num bairro complicado, quis fazer entrevistas a mulheres que estavam na área da tecnologia. E nunca mais me vou esquecer. Estou a falar com ela e começo a entrevista e pergunto-lhe, então, mas quais são as dificuldades, etc, que tens tido? E ela vira-se para mim, assim, logo de abertura. Ela disse-me esta frase, olha, se tu és jovem, se és negra, e se vives em New Orleans, e se estás em tecnologia, tens um problema. E eu olhei para ela e pensei, se és negra, ou seja, eu própria, na minha investigação, eu não estava a considerar a questão racial. Por exemplo, não estava. Porque, para mim, eu não estava a ver a raça. Portanto, isto diz duas coisas. Ou é porque a raça, para mim, eu não vejo. Portanto, é aquilo colorblind, que é o que eles chamam, que é, para mim, eu esta questão da raça não me fazia muito sentido. Mas a verdade é que eu estava aqui a falhar num dado fundamental, que é, será que a raça também tem um impacto? Portanto, eu própria, na minha investigação, estava a falhar. Portanto, imagina, se eu falho a fazer uma investigação destas, porquê? Porque isto era o bias. E o meu bias, se calhar, não era negativo, não é? Porque se eu não vejo, é porque. Agora, imagina quando há este bias, em quem programa os algoritmos. Não inclui a questão da raça, a questão do homem e da mulher. O homem aparece sempre primeiro no código do que a mulher. A questão da idade. Portanto, e nós agora podemos ter aqui uma panela... Culturas, backgrounds, países desenvolvidos, países não desenvolvidos. Daí é que há sempre, ok, aconteceu, não sei o quê num país que não é... Este do desenvolvido e não desenvolvido também tem que se ter um bocado de cuidado, não é? Porque isto já, em si, é uma definição negativa, não é? Portanto, eu já estou a condicionar. Portanto, eu estou a dizer, eu estou num país desenvolvido e os outros estão num país subdesenvolvido. Portanto, isto aqui já é um bias da nossa própria cabeça. Portanto, quem faz a programação já está a condicionar entre onde é que eu vivo, qual é a minha raça, qual é o meu grupo socioeconómico e eu recebo a informação com base nisso. E isto aqui tem a ver com tudo o que está para trás, que é na própria construção da internet, não é? E eles falam muito, e agora há muitos estudos sobre isso, que é como é que nós vamos... E isso a mim é o que me preocupa mais, que é como é que nós vamos integrar na inteligência artificial estes bias que já existem. E se eu estou, e eu vou integrá-los porque eu sou humano, portanto, eu na minha investigação apercebi-me a meio que eu própria não estava a investigar as coisas de forma linear, porque tinha condicionamentos que eu não sabia. Portanto, a minha pergunta é, naquilo que diz respeito à inteligência artificial, o que é que nós vamos escrever no algoritmo? Porque somos nós que vamos escrever e o que é que nós vamos dar barra e vamos condicionar a partir daqui? E o que é que isso vai significar daqui a 10 anos? Como é que nós vamos estar no futuro? Qual é a porcentagem da cultura judeco que se tem que vai estar na inteligência artificial? Isso é assustador. Não, por exemplo, a questão da raça. A questão da raça, por exemplo, porquê? Porque se tu fores ver, e isto é dados, não é que é? Tu vais a Silicon Valley, pensa, brancos, por exemplo, a questão do branco, do caucasiano, como eles dizem, não há representatividade. Por exemplo, a questão das mulheres de cor, não é representativo, na maioria das empresas, porque eu digo, ah, e as mulheres? Estão e as mulheres que são jovens e que vêm do país subdesenvolvido, tipo as camadas, nós não estamos a incluir toda a gente. Não estamos a incluir toda a gente. Eu até ao secundário não estou envolvida diretamente, portanto, também não sei. Agora, eu sei como é que, eu dou aulas na universidade, portanto, eu sei como é que os miúdos chegam no primeiro ano deles da universidade. E o que é que eu acho? Eu acho que as universidades já trabalham de forma um bocadinho mais aberta para abrir os horizontes, não é? E isso é bom, portanto, eu acho que há este sistema. O que é que, ou seja, dizendo que eu acho que a educação é importante, e eu digo, a educação formal eu acho que é importante. É importante porquê? Porque tu podes ter modelos diferentes de educação, que é o que já acontece em algumas escolas nos Estados Unidos, em que o ensino é feito à tua medida. Mas eu acho que a educação formal é importante, porque a questão é que tu, se não fores para nada, ou então vivemos todos de uma forma que não existe ainda, num modelo que não existe. Portanto, num modelo que existe, nós também temos que ser funcionais na sociedade, quer, não há hipótese. Ou então lá está, vamos viver, vamos para as chichelas e vender com as chichelas. Ou então, olha, vai toda a gente para o Burning Man e vive numa sociedade que é criada para aquilo. Mas mesmo no Burning Man existem palestras e existem coisas formais, porque tem que ser uma sociedade operacional. Portanto, eu acho que a educação é importante. A educação formal, como nós a conhecemos, eu acho que a educação formal está desadequada da realidade. E o que é que eu vejo? Por exemplo, os miúdos quando chegam, chegam naquela onda do secundário que ainda vem toda a gente com um bocado de falta de respeito, não é? Que é, estamos aqui porque temos que estar, etc, etc. E também acho que as universidades não estão preparadas para isso. Porque nós continuamos a dar conteúdos que são obrigatórios, que eram dados há 20 anos atrás e que não refletem a realidade. É óbvio que é importante os miúdos perceberem da parte histórica de, por exemplo, eu dou gestão. Perceberem a parte histórica, não é? Como é que a gestão nasceu? Quem foram os primeiros? Nós ainda hoje, e isto também diz muito a gestão, nós ainda hoje estamos a dar modelos, por exemplo, Ford. O modelo que foi criado por Ford é isto que nós estamos a fazer hoje em dia. Não mudou. E tu pensas, como é que a sociedade evoluiu e todos os modelos que estão são modelos muito antigos e que não mudaram? Como é que nós não criámos nada neste tempo todo? Quer dizer, o que é que falhou aqui? O que é que nós não fizemos? E a verdade é que estes modelos que nós estamos a dar não são ajustados à realidade. E o que acontece é que tu tens quadro de dias, não é? E, quer dizer, quando as pessoas têm telemóveis, quando têm informação, tu estás a escrever no quadro de costas, é um problema. É um problema, não é? As pessoas não têm atenção eterna. Portanto, a própria educação tem que ser mais dinâmica e deveria ser mais dinâmica. Eu estou a falar da educação formal. Depois há a educação informal, que aí continua a dizer, nós cada vez temos mais acesso e cada vez temos mais burros. Que é, tu podes fazer um curso em Harvard, em Stanford, onde quiseras, sem pagar nada. Portanto, porque é que não aproveitas? E a verdade é que nós temos acesso à educação não formal, que acaba por ser formal, não é? Que vem de uma universidade e que podes ter créditos e acabamos por ter acesso a isso e também não os ofreir. Porque não é rápido, porque, por isso é que eu digo, é pôr o chip tipo Matrix, é pôr o chip e faz o download da informação. Isso vai ser o futuro. Porque a rapidez, tu vais querer pôr o chip e vais ter que fazer download da informação toda. Rapidamente, não é? Isso aí é claro. Agora, o que eu acho é que neste processo todo, em que, em termos de educação formal, em termos de educação não formal, eu acho que neste processo todo, isto vai ter que mudar e vai ter que ajustar à realidade. Especialmente nas universidades. Há algumas universidades que já estão afinadas, mas ainda estão muito longe daquilo que é o modelo ideal. Isto depois tem a ver o quê? Com o governo, tem a ver com sistemas e coisas que são basilares na sociedade. E que ninguém quer mudar, não é? Porque também as pessoas não têm interesse. Agora, como é que se ajusta? Vai-se fazendo ajustes, que é aquilo que existe hoje em dia, que são cursos mais dinâmicos, são cursos que já apoiem as tais soft skills, que agora finalmente se começa a dizer que é muito importante. Porque eu posso ter uma pessoa que vai para a faculdade, pode entrar e sair sem falar com ninguém, mas quando chega ao mercado de trabalho, um curso não me dá nada. O curso abre-te horizontes. O curso ensina-te a pensar um bocadinho. O que é que é importante é que tu seres do curso, com aquela informação e depois ter as tuas capacidades de que, pá, eu realmente gostei disto, vou desenvolver esta área. Ou eu achava que era boa em liderança, mas não vou trabalhar esta área. Ou trabalho em equipa. São tudo competências que depois no teu dia a dia tu vais ter que ter. E que não são ensinadas. Por exemplo, dinheiro. O livro Rich Dad Poor Dad. Esse livro devia ser obrigatório quando eles têm seis anos. Literacia financeira. Como é que eu faço dinheiro? Tipo, qual é a importância do dinheiro? O dinheiro não é um bicho para pão. O dinheiro é uma ferramenta. Portanto, se eu souber, investir. E isso eu acho que faz falta. Livros que efetivamente depois ajudem as pessoas a pensar, a abrir horizontes. E não aquela coisa standard de, temos que fazer isto, temos que ensinar isto. Depois é uma seca. É uma seca muitas vezes para as professoras, porque veem que os alunos não estão motivados. Portanto, há aqui os dois lados. Depois também depende. Nós estamos a falar do contexto português. Há contextos diferentes. Nós dizemos, ah, não sei o que, os americanos são burros, etc. E se eu agora, pronto, quando eu tenho uma pistela de lá... Sabe-se o que é que eles têm? Por exemplo, eles têm uma coisa que nós não temos e que eu adoro. Eu fiz lá o décimo segundo, ok? Portanto, fiz lá o décimo segundo mesmo, o ano inteiro. E depois fui e já fiz vários cursos na universidade. Mas o décimo segundo e a universidade é a mesma coisa. O que é que eles têm? Tu tens disciplinas obrigatórias. Imagina, tens as matemáticas, tens o inglês, tens, por exemplo, química para toda a gente. Tens, assim, cinco ou seis e tens uma língua também, que é obrigatória. Pode ser a língua que quiseres. Portanto, tens cinco ou seis. Depois imagina, aquilo são dez. As outras cinco, tu fazes o que quiseres. Mas o que quiseres, para teres noção, sobre o que é que eu fui fazer? Eu fui ter aulas de barro, fui ter aulas de corte e costura, fui ter uma aula que era fazer não sei o quê, que não tinha nada a ver. Pensei, como é que estes gajos me estão a deixar fazer créditos para isto? Mas porquê? Porque eles dão-te a possibilidade de tu perceberes um bocadinho o que é que tu gostas? Em que é que tu és bom? O que é que eles têm? Também, por isso é que dizem aos americanos, não sei o quê. E olha, para teres noção, eu tive uma aula que foi de Communication Skills. O meu inglês não era o que é hoje. Communication Skills. Cheguei lá, toda a gente a falar inglês, não é? E ela dava uns cartõezinhos. Disse assim, então, vocês agora leem o cartão e são chamados aqui à frente. Mas o cartão, imagina, tinha um frigorífico e tinha coisas no frigorífico, ou tinha umas coisas básicas. Portanto, o meu cartão foi o frigorífico. Eu fui para o quadro e tive dez minutos, assim, toma e vai, a dissertar sobre o frigorífico. Este frigorífico é branco, ele é muito bom porque, sem saber falar inglês, assim, para tu teres noção, o meu speech foi melhor. Não sei como até hoje. E isto é o quê? Eles, no décimo segundo, estão a tornar Communication Skills, que é como é que tu dás uma palestra. Que é uma coisa aqui, que estes gajos chegam a fazer apresentações no... Não, no... Sim, mas chegam a fazer apresentações e os miúdos não sabem porque não estão... E eu penso, como é que eles lá... Depois nós dizemos, ah, mas... Claro que tem muitos problemas, mas tem isto. E o que é que acontece? Quando tu passas para a faculdade, o sistema é o mesmo, que é... Tu entras, tens as disciplinas base e só nos dois últimos anos da faculdade é que tu decides o que é que queres ser. Qual é o teu major? E o que é que possibilita? Possibilita-te fazer várias coisas. Portanto, tu quando chegas ao final, tu já sabes o que é que queres fazer antes. E o que é que isto permite? Permite que tenhas uma abordagem muito maior e mais possibilidades. O que é que me acontece aqui? Eu, no nono ano, estou a decidir o que é que quer ser para o resto da minha vida. No nono ano. Como? Como é que eu, no nono ano, sei se quero ir para a matemática ou... Eu até posso querer ser médico, mas só o facto de eu ter que escolher e ser médico e depois o bicho de sete cabeças da matemática que eu também tive, toda a gente foge. E aí, para a tecnologia, depois tem que fazer... Epá, e é tudo um bicho. Quando isto devia ser um processo de bora lá. Eu aprendi a gostar de estudar nos Estados Unidos. Eu aqui no décimo segundo disse, pô, bem, isto não é para mim. As opções... Nós não temos opções, não é? Tu se quiseres viver uma vida diferente, tu não tens opções, não é? Porque é suposto, ainda hoje, é suposto tu ir para a faculdade, tiraste-te o curso, teres um trabalho. Ah, mas hoje não é bem assim. Sim. Mas, muita gente que eu conheço que é freelancer, as pessoas acham que a maldade não faz nada. Epá, és freelancer, não podes vir jantar porque não estás a fazer nada. Eu disse, pá, não é por eu não ter um horário das nove às seis que não estou a fazer nada. Não é? Ah, tu mexeres freelancer, podes ir. Epá, está bem, mas isto não é a pessoa. É freelancer, está disponível. A todas as horas e... E a questão é, nesta parte, tu ir para a universidade, tirares o canudo, depois tens um trabalho, depois casar, ter filhos. Isto é o processo de marmá-lo. E isto é o processo que ainda é expectável. E então, quando tu estás fora disto, não é? Quando estás fora deste chapa cinco, não é? Isto depois também é um problema. É um problema para as pessoas porque não se inserem na sociedade e é um problema porque a sociedade também não absorve, não é? A sociedade é perfeita, mas desde que tu tenhas o caminho perfeito, se tu fugis um bocadinho àquilo que é no imaginário que faz sentido, então há um problema. E a educação reflete muito isso. Agora, eu também sou suspeita porque eu gosto muito, não é? Gosto muito do ensino. Tenho pena, e não sei uma solução, não é? Mas tenho pena de ver, por exemplo, potencial de muitos alunos que depois não é explorado. E os próprios alunos também não têm interesse. Isto aqui é assim... Isto aqui também há duas coisas, que é... Eu lembro-me, por exemplo, ainda receber e-mails de alunos que eu tive há sete ou oito anos atrás. Contam o que é que estão a fazer, etc. Mas também tem a ver com a personalidade. Imagina, eu tenho cento e vinte alunos no ano. No final do ano, não são esses cento e vinte, nem que ficam a gostar de mim, nem que falam comigo, não. Se calhar são três. E tu pensas em cento e vinte, três, quatro, cinco no máximo, é pouca gente. Portanto, também tem a ver com os próprios alunos. Agora é assim, a escola formal, a educação formal, também não pode mudar toda a gente. Mas no caso de pessoas que têm perfil, imagina, a tua filha tem perfil, então devia ser potenciado. E o que eu acho é que esse perfil muitas vezes não é potenciado. Porque é o perfil que sai fora. Então em vez de nós potenciarmos, estamos a tentar formatar. E isso é que eu acho que é o problema. Que eu não tenho, toda a gente, as pessoas não têm que todas criar empresas, não têm que ser todas extrovertidas, não têm que todas querer fazer a mesma coisa. Agora se as há, nós temos que potenciar. E isso é que eu acho que é o problema. Nós não potenciamos. Mas depois formatamos. Sabes que eu já falei com meia dúzia de pessoas e isso eu acho que algumas pessoas que são mais informadas estão muito preocupadas com essa tendência. e eu acho que as pessoas também não estão a ver o que é que vai acontecer. Mas tu dizias, ah, divorciaram-se. A questão é que o poder político como ele está hoje em dia, também já não está para os cidadãos. E esse é que é o problema. Que é esta base, o livro da cultura mais uma vez, esta base de sociedade que nós vivemos é com base em quê? Na Grécia, antiga. Na Grécia. Portanto, isto é um modelo que existe. Este modelo, em termos de evolução, não está a corresponder à malta mais, aos miúdos, mais jovens, que já cresceram com a internet e acham que têm também um mundo inteiro ao seu dispor. Agora, será que tem que haver aqui algum órgão, alguma entidade para regular? Nós temos não. A questão é que se não houver nada para regular, nós conseguimos viver. se calhar não conseguimos viver, porque não conseguimos viver em sociedade. Ou então voltamos aos tempos das cavernas. Mas mesmo nos tempos das cavernas, e aí há o Homo Sapiens, o livro, que é... Eu falo exatamente nisso. Como é que... E o livro está delicioso. Ele diz, nós não somos nós o ser humano. Nós não somos Homo Sapiens, não é? Nós não somos o mais inteligente. Não somos o mais forte. Não somos o mais perto. Nada. Portanto, como é que nós chegámos onde chegámos? Ele diz, muito simples. Nós juntámos-nos em grupos e esses grupos conseguiram defender-se e matar os outros pis, caçar, etc. Portanto, nós só evoluímos porque nós nos juntámos em sociedade, que é o nosso modelo. Portanto, em termos de evolução, não é? Da humanidade, não é? Para onde é que vai a humanidade? E se calhar o... O Elon Musk, no início, é espetacular. Porque ele diz, pá, nós vivemos numa matrix e a humanidade. Se não for para o espaço, morre. Os humanos. O ser humano como nós o conhecemos. E essa evolução também tem muito a ver com esta coisa da sociedade, que é... Como é que tu pões as pessoas numa sociedade, quando a sociedade, quando o sistema político, quando o sistema económico, já não corresponde às expectativas? Isto tem que haver aqui o ajuste. Agora, esse ajuste vai ser por quem, como, etc. Tem que haver, como em tudo, uma disrupção grande. E essa disrupção grande pode ter a ver com alguma coisa que aconteça, que destrua completamente aquilo que nós conhecemos. Mas é assim, como tudo, eu acho que isso vai acontecer. É uma questão de tempo. Porque a sociedade como está assim... É como nós estarmos a encher um copo, não é? Tu enches o copo. Vais enchendo, enchendo, enchendo. Aquilo vai... Quer dizer, se tu não parares de encher e se não houver nada para sair, aquilo vai... Vazar. E isso eu acho que vai acontecer na nossa sociedade. Na nossa... Portanto, em geral. Não estou a dizer aqui só em Portugal. Acho que vai acontecer de forma geral. E a tecnologia vai ser o propulsor disso, claramente. Agora, para que lado? É que nós ainda não sabemos. Eventualmente... Sabes que nestes processos, nós às vezes também somos demasiado pessimistas, não é? Que é aquela... Aquela ótica do que é que vai acontecer. Eu acredito muito na tecnologia. Eu acredito muito na integração. Acredito muito na integração. Dá-me um bocadinho medo, não é? Mas acredito muito que nós vamos integrar a tecnologia... Vamos ser seres que vamos ter tecnológicos. Portanto, vamos ser biónicos, digamos assim. Em que temos uma parte de tecnologia integrada em nós. E acho que aquilo que acontece neste momento também se vai perpetuar, não é? Portanto, quem decide não quer mudar também o sistema, não é? As universidades... As universidades são lobby. As universidades também servem para gerar dinheiro. Os governos, sim, governam, mas também fazem dinheiro. Portanto, isto aqui também está muito envolvido à moeda, não é? E eu acho que estas coisas também se vão perpetuar. Não vai haver uma mudança de... Ai, agora não vamos deixar de ter isto. Não. Estes modelos... Porque é um modelo também que nós conhecemos. A questão é que no futuro... E o futuro pode ser, se calhar, daqui a 10 anos. Porque ninguém diria que a internet era o que é hoje. Se calhar pode ser daqui a 10 anos. Pode ser daqui a 20 ou daqui a 100. O futuro vai ter que reajustar. E este reajustamento vai ter que ser feito com as pessoas e com a forma que elas estão na sociedade. Agora, tudo isto que existe, eu não acredito que vai deixar de existir. E também não acredito que se consiga regulamentar nesta fase. Mas acho que a própria sociedade, para evoluir ela própria, ela vai ter que se reajustar. E assim, isto é como os micro-organismos, não é? Que é a sobrevivência. E eu acho que isso é brutal no livro do Homo Sapiens, que é... Nós estamos, como eles dizem, ligados. O nosso instinto, base, é sobrevivência. Pensa, tu alguma vez foste picado por uma cobra. Eu nunca fui picada por uma cobra. Mas eu, se vir uma cobra, fujo. Agora, isto não é... isto não tem lógica. Que é, eu nunca fui picada, mas eu fujo de uma cobra. Eu fujo de coisas que nunca me aconteceram. Portanto, eu estou a fazer isto porquê? Porque tenho um instinto que já passou e que já está alojado no meu cérebro e que está no meu DNA, que é sobrevivência. Portanto, o ser humano está ligado para sobreviver. Portanto, tudo aquilo que nós fazemos tem muito a ver com a nossa sobrevivência. A nossa, dos outros que estão à nossa volta, do nosso núcleo. Portanto, eu acredito que quando chegar o ponto em que seja entre a morte ou a sobrevivência, aí vai haver uma disrupção. Porque tu queres sobreviver. Portanto, e quando tu queres sobreviver, tu faces tudo para isso. E eu acho que nesse momento... Ah, e aí pode ser ir efetivamente para o espaço. Pode ser a integração total aos servos na cloud. Portanto, aí depois pode ser os formatos daquilo que houver disponível na altura. Sim. Sabes, tu deves ter visto há pouco tempo aquele gráfico que apareceu no LinkedIn. Muito giro. Que era com as empresas... Ah pá, já não me lembro. Mas eram, por exemplo, Coca-Cola. Coca-Cola. E depois vês... Aquilo é espetacular. Porque rapidamente vês, por exemplo, o Facebook. Pau, pau, pau. Amazon. Pau, pau, pau. Isso é muito interessante. Porquê? Porque nunca na vida ninguém diria que a Coca-Cola não ia estar no topo. Não é? Nunca ninguém diria que aquelas empresas que são as empresas que nós conhecemos há 50 anos eram empresas que iam desaparecer do mapa. Não desaparecer do mapa, mas não estar em primeiro lugar. E vês, por exemplo, o caso da Nokia. Não é? Que a Nokia é Kodak. Portanto, empresas que não se adaptaram. O que é que eu acho? Eu tenho uma posição muito específica. Sim, eu acho que pode influenciar. Sim, é óbvio que o controle da informação é o gold nos dias de hoje. Portanto, é a caça ao ouro. Mas eu também acho outra coisa. Se tu pensares nos miúdos, pau, os miúdos se calhar com 20 anos e miúdos ainda mais jovens, cada vez mais, apesar do emburrecimento generalizado, eles estão com uma tendência muito consciente para aquilo que são economias de partilha, pá, partilha. Portanto, os últimos, as últimas pessoas que eu conheci com estas idades, os projetos são todos ambientais, são todos para partilhar, coisas que eu olhei inicialmente e pensei assim, epá, este projeto não faz sentido absolutamente nenhum. E a pessoa dizia-me, não faz sentido porquê? Não faz sentido para ti, que tens, a idade que tens. E eu fico a olhar e pensar, uau, realmente, já me calaste. Porque eu olho para aquilo e penso, isto não faz sentido nenhum, mas para mim. Portanto, aquilo que eu acho é, este domínio só é um domínio até deixar de ser. Eu acredito que se as próximas tendências, as próximas gerações forem de economias de partilha, questões ambientais, transparência, acredito que as empresas hoje que não se adaptarem vão sofrer o mesmo processo. E esse mesmo processo vão sair do topo, como as outras saíram. Quer dizer, nunca ninguém lhe passou pela cabeça que o Facebook chegasse a primeiro lugar à Amazon. Portanto, eu acredito que haverão mais empresas assim. Agora, pode não ser imediato, pode não ser, se calhar, o nosso tempo, mas é uma questão de tempo até isso acontecer. Portanto, agora controlam, agora dominam, eu não tenho dúvida nenhuma. Quer dizer, eu quando faço, e tu tens outra coisa, vais ao Google, tu assim que escreves Lisbon, si, qualquer coisa, ele vai-te aparecer as sugestões logo. Isto já está a condicionar o meu cérebro, logo. Portanto, ou eu utilizo outra ferramenta de busca, ou não, porque o Google realmente tem tudo, e isto está a acontecer hoje em dia. Claro que eu sou influenciada, claro. Agora, nós, nós aqui no nosso contexto, somos privilegiados. Temos acesso à informação, temos acesso financeiro às coisas, temos contactos. Portanto, nós aqui temos o acesso. Mais ou menos condicionado nós temos. A questão é o acesso para as pessoas que não têm, que isso eu acho que é a parte difícil. E no futuro, eu não acredito que vai ser assim para sempre. Porque eu... E voltando à primeira pergunta que tu dizes, pá, quando é que tu te apercebeste da internet? Eu disse, eu nem me lembro porque passou-me ao lado. E eu agora estou muito mais desperta. Que é, aquilo que eu achava que era standard, apercebi-me que está sempre a mudar. Portanto, aquilo que hoje é uma empresa como a Google, como a Amazon, pode deixar de ser. Ai, mas tem dinheiro. Está bem. Mas o pressuposto é, estas empresas são assim porque têm dinheiro. Então, se as próximas gerações disserem que o dinheiro... Criptomoedas. Que o dinheiro vai deixar de ser a moeda de troca. Vai passar a ser alimentos. Vamos voltar aos tempos antigos. Ai, isso é ridículo. Pois, eu não sei. O que eu sei é que está tudo em aberto. Não é? Portanto, se a moeda de troca deixar de ser o dinheiro como nós o conhecemos, estas empresas só estão onde estão por causa do dinheiro e por causa daquilo que é a nossa concepção. Portanto, se a nossa concepção ou dos miúdos mais... dos miúdos que têm agora cinco anos deixar de ser aquela que nós temos, estas empresas também vão deixar de estar onde estão. E eu acho que isto vai sempre ajustar. É uma questão de tempo. Portanto, é... Aquilo que as pessoas vão criando também tem a ver com a medida das necessidades. Quando essas necessidades, quando esses pressupostos mudarem, isto também vai mudar. Se agora é um problema, sim. Agora condiciona. Mas, enquanto não mudar, nós temos que fazer com aquilo que temos. Sabes que eu tenho um bocado a perspetiva de ficção científica. Eu sou um bocado daquelas que acha que vamos andar todos aí a voar e com coisas... Eu já te falei nisto no início. Quer dizer, eu acho que vai ser tudo. Acha que não vai ser para já. Não, não é? É o step by step. Um mundo no futuro não é e não vai ser aquele... Daqui a dez anos, por exemplo, se eu olhar para trás e eu passar fogo. Como é que em dez anos isto aconteceu? Como é que os telemóveis se tornaram assim? Como é que as redes sociais, como é que profissões se tornaram? Portanto, daqui a dez anos, ou se calhar em menos tempo, eu vou achar... Uau! Como é que isto... Ou se calhar não porque só estou mais preparada. Vou pensar como é que isto aconteceu. Ao nível do trabalho, e isso sim, acho que a humanização das pessoas vai ser fundamental e vai ser crucial. Num mundo que está cada vez mais binário, zeros e uns. Portanto, acho que a humanização das pessoas, as skills de ser humano, acho que isso vai ser uma tendência. Que neste momento não é, mas que vai ser. Porque tu precisas... tu és humano, não é? Enquanto fores humano, como nós nos conhecemos, com as emoções, com os medos, com as ambições, com os sonhos, faz parte de quem tu és. Portanto, tu vais precisar de continuar a humanizar. E num mundo, se calhar, mais de máquinas, a humanização vai ser fundamental. Portanto, essas skills, eu acho que vão ser muito mais necessárias do que aquelas que podem ser substituídas. A substituição vai acontecer. Agora, vai acontecer e se calhar nós vamos ter vantagens com isso. Como tivemos hoje com a revolução industrial. Eu lembro-me, quando eu andei a estudar a questão de Ford, toda a gente dizia o quê? Isto vai ser a maior desgraça. E, efetivamente, foi a melhor coisa. Porque nós conseguimos fazer coisas que de antes não conseguíamos. Portanto, eu acredito que isso vai ser... É um ciclo, não é? Portanto, esta revolução das máquinas vai nos ajudar. Eu não tenho dúvidas e não sou nada pessimista relativamente a isso. O que é que é importante aqui? É, nesta mudança, não é? E nesta integração, que eu acho que é isso. Isso é que eu acho que vai ser o problema. Que é... E não acredito muito nestas coisas de Hollywood, as máquinas vão tomar conta de nós, etc. Acredito é que, se nós agora não prepararmos o tal machine learning, não é? Que tu falavas que é... Eu, hoje, é que estou a ensinar às máquinas aquilo que elas vão fazer no futuro. Obviamente, quando elas estiverem programadas e quando se ligarem à rede e obtiverem informação, Epá, aí eu vou deixar de ter controle. Mas, assim, também fui eu que lhes pus esta informação adicional, não é? Portanto, nesta fase inicial, aquilo que eu lhes dou é com base nos meus condicionamentos. E eu, mais uma vez, acho integração. A forma como nós vamos integrar-a... Agora, se tu me disseres, pá, imagina, adorava ter um robô, limpar-me a casa, fazer-me a comida. Epá, adorava. Isso é bom para mim, claro. Porque, se calhar, vai-me dar mais tempo com qualidade. Porque eu, em vez de estar a fazer essas tarefas, vou estar a fazer outras. Agora, é pá, assim que os robôs vierem, vou deixar de ter trabalho. Não acredito muito nisso. Acredito que seja exatamente como aquilo que aconteceu no passado, que é... Nós vamos substituir e haverá outras coisas. Ou então é isso que nós falávamos anteriormente, que é... Se calhar, eu vou ter rendimento, que é essa máquina que me vai dar e eu posso fazer o que eu quiser. E está tudo bem. Agora... Dito isto, ou seja, o mundo com a evolução e com a integração contínua, porque isto vai ser um step by step, também acho que há coisas com a tecnologia e com a manipulação, não é? Por exemplo, manipulação genética, com integrações feitas só para o propósito de algumas pessoas, ou manipulação de dados. Isso sim, eu acho que pode ser um problema. E então, quando nós falamos naquele mundo mais... que é uma distopia, remete-me sempre para uma série que está a dar na Netflix, que eu não acabei de ver, que não consegui, que é o Ends Made Tale. Em que, por exemplo, isso me assusta, isso me assusta, que é... E o Ends Made Tale fala exatamente disto, que é, foi de repente, portanto, aquilo está muito bem feito, foi um golpe de repente, as pessoas ficaram isoladas e foram isolando partes e partes com o domínio de armas. E depois o que aconteceu é, por exemplo, as mulheres passaram a ser um objeto. Passaram a ser um objeto. Portanto, haviam os casais com dinheiro, esses casais com dinheiro não conseguiam ter filhos, e então tinham as escravas, que é o Ends Made Tale, que estavam na família só para ter filhos. Só. Portanto, e não podiam falar, não se podiam revoltar, não tinham nada. E isso eu acho que é o que me assusta mais, que é num mundo futuro em que, se acontecer alguma coisa, tu ficas sem acesso à tua liberdade. Ficas sem acesso àquilo que tu conheces enquanto pessoa, ficas sem acesso àquilo que é o dinheiro porque era a base. Portanto, o ficar sem acesso à liberdade ou à vida como nós conhecemos, isso é a única coisa que me assusta e que também pode acontecer. Não sendo pessimista porque eu sou muito otimista relativamente ao futuro, mas se tu me perguntares qual é a minha maior preocupação, é essa. Tu acordares um dia, não teres dinheiro, os transportes não funcionarem, as comunicações não funcionarem e haver uma entidade que domina tudo. e tu aí és um escravo que não sabes bem do quê porque não tens acesso a nada. Não acredito que seja isso, mas se eu tenho algum medo é isso. Agora, eu acho que tirando isso, para mim é aquilo que vai ser bom, que é ter um robô em casa, a limpar a casa, que é ter estes chips integrados que eu não me importava de experimentar e com estes chips eu posso fazer tudo na minha cabeça e sair ecrãs. E eu não tenho que ter devices, não é? E eu consumir informação tipo matrix, que é a informação entra e eu consigo absorver porque está tudo ligado. isso eu gostava muito de estar, eu gostava de estar cá há mais 100 anos para ver, se pudesse.